Eie, alô, eie, fala rapaziada, começando mais um vídeo aí da TV Alviverde, fazendo aqui um vídeo diferente, né, o jogo acabou agora há pouco, Palmeiras 7, queimadense 0 aí pela Copa São Paulo, mas o que me chamou atenção, fora a goleada, óbvio, foi o Estevam, né, rapaziada, o Estevam todo mundo já meio que conhece, né, mas não acompanha muito os jogos dele, né, pelo menos a maioria das pessoas aqui, né, e me impressionou muito o jogador, né, os lances, né, a qualidade que ele tem ali no, principalmente no X1, acho que vai ser um moleque que vai dar muita, muitas alegrias aí pra gente, né, tomara, né, infelizmente aí são agora há pouco também as notícias sobre o Kevin, que pode estar indo embora também, eu não entendo muito essas negociações, queria ver mais o Kevin com a camisa do Palmeiras, mas enfim, vamos agora se concentrar aqui no Estevam, eu separei alguns lances dele, vamos assistir junto aqui, rapaziada. O segundo tempo ele não participou muito, apesar, né, fez o gol no segundo tempo também, fez dois gols, um no primeiro e um no segundo tempo, mas é um jogador de muita qualidade. bom, vamos, vamos assistir aqui alguns lances que eu separei dele. Olha lá, essa primeirinha aí, ó, dominou, tomou, ó, ó, ó a qualidade do menino, ó, pra lá, pra cá, nem me viu, aí foi o pênalti, né, o pênalti cobrado por ele mesmo, fazendo aí o primeiro gol do jogo, né, aí ele vai dar uma pedalada, pedaladinha aí, rápida, mas ele tocou de lado, aí o juizão não ajudou, falou que foi falta, essa jogada aí achei boa, que ele sai aqui da ponta onde ele joga, né, na ponta direita aqui, vai lá pro outro lado, construir a jogada, uma pena que essa bola subiu, né. essa jogada aqui também, que ele vai buscar a bola lá atrás e vai levar a bola lá, quer dizer, vão derrubar ele, né, senão ele entrava com bola e tudo, né, olha aí, o moleque foi embora, derrubaram mesmo o garoto, hein. E essa outra aqui, o maluco ali, deve ter zoado o joelho, olha, mano, vou até voltar um pouquinho aqui, olha isso aqui, rapaziada, vou voltar aqui, meu Deus do céu, mano, que entortada, né, que jogador que a gente tem aí no elenco que faz isso, né. É o Kevin que a gente tem, mas, infelizmente, acho que já tá indo embora aí, né. Aí uma cavadinha, essa daí já é no segundo tempo, né. E agora o segundo gol dele, né, lá nas costas da zaga, vai entrar fazendo gol. Eu achei importante aqui, achei legal separar esses lances aqui, rapaziada, porque é um moleque aí que tem tudo, né, acho que já, depois da copinha, já vai treinar já com o time titular e acho que vai ajudar muito o time do Palmeiras, né. Quanto ao Kevin, vamos aguardar aí os próximos, né, o Shakhtar, se eu não me engano, que tá levando aí o Kevin, né. E aí me comenta aí o que você acha, você acha que o Kevin tem que ficar no Palmeiras, tem mais espaço aí pra jogar, ou tá certo em negociar e fazer dinheiro? Eu sou contra, acho que o moleque tinha que jogou há mais um tempo aqui, mas não adianta também o que eu falar aqui, não vai mudar nada, né. Bom, grande abraço pra todo mundo, deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal e vamos esperar os próximos jogos da copinha pra ver mais do Palmeiras e mais do Estevam. Grande abraço, rapaziada, valeu! Bom, grande abraço, rapaziada, valeu!